E a cada dia que passa, o preço dos alimentos aumenta. E isso faz com que os consumidores redobrem as pesquisas, é claro. A cesta básica teve uma alta expressiva no último mês, conforme mostramos ontem aqui no Jornal Terceira Via. E a nossa repórter Thais Assis foi ao mercado municipal saber dos consumidores o que eles estão achando disso. Não está fácil escolher alimentos de qualidade com bons preços. Segundo a medida do Índice de Preços ao Consumidor Amplo e PCA, a inflação oficial perdeu força dos meses de março para abril, passando de 0,25% para 0,14%. Sendo assim, é a menor taxa desde o início do plano real. Porém, a apuração do valor de alguns itens que compõem a cesta básica apresentaram um aumento expressivo. O tomate teve 45% de aumento, Já a batata inglesa, 32%. E o leite integral, 6%. No último mês, o preço da cesta básica, segundo pesquisa do Procon, subiu 5%. Isso significa um número exagerado devido à inflação do ano acumulada ser de no máximo 4%. Com isso, o consumidor terá que ser rigoroso na hora da compra. Uma explicação razoável é a questão da safra. Alguns produtos que na entre safra a oferta diminui, os preços tendem a subir. Nesse momento em que a cesta básica subiu muito em relação à inflação acumulada do ano, do trimestre, por exemplo, esse aumento da cesta básica detectado de 5%, só para ter uma ideia, a inflação do ano inteiro vai fechar em torno de 4%. Só num mês a cesta básica subir 5% é um índice consideravelmente alto e forçado pelo preço do tomate, que subiu bastante. E o tomate é um produto sujeito a aumento de preço por causa da safra. Isso é um dos componentes. O outro pode ser também a especulação. Por quê? Porque como o alimento é um bem necessário, o vendedor, o ofertante, pode tender a aumentar os preços mais do que o normal porque sabe que as pessoas têm dificuldade em substituir por outros. Porém, tiveram alguns produtos que apresentaram queda, como o feijão preto 2%, o óleo de soja menos 14% e a banana prata, com uma queda de menos 7%. Mas, para que o consumidor não perca o controle sobre as contas de casa e caia no prejuízo, o economista dá dicas do que fazer com esses aumentos. Além disto, o valor do salário mínimo está estagnado, enquanto os preços tiveram alta. O que eu sempre recomendo é acompanhar os preços. Aqueles que estiverem normalmente elevados, subir acima da média, tentar substituir o produto por outro. O caso do tomate, por exemplo, se o consumidor prevalecer, diminuir, trocar por molho de tomate ou até não usar, o preço vai acabar caindo, que é um produto perecível. E aí o vendedor não pode ficar com ele em estoque muito tempo. A redução do poder aquisitivo, a perda de valor do salário mínimo, está associada exatamente a esse aumento de preço. E, numa época de crise econômica, em que há desemprego, a tendência dos salários ficarem relativamente mais baixos, a não subirem é maior, ou até perder o emprego. Então, é preciso tomar muito cuidado nesse momento, evitar gastos necessários. Na própria cesta, como eu falei para vocês, existem produtos que podem ser trocados, nessa pesquisa, melhor dizendo, do PROCON, eles detectaram produtos que aumentaram de preço e produtos que diminuíram de preço. O problema é que os produtos que aumentaram, aumentaram muito. Então, compram os que baixaram de preço. E no mercado municipal, a preocupação é geral. Porém, a alternativa está sendo pechinchar e buscar o melhor preço. Tem que procurar mesmo, porque está difícil. A vida está muito difícil agora. Se a gente não procurar, a gente está perdido. E está tendo que substituir certos alimentos? Estou um pouquinho. Um pouquinho. Tem que pesquisar, porque senão não vai, né? O aumento da cesta básica também contribuiu com isso. Tudo. 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 Está tudo muito alto. Então, a gente tem que procurar onde está mais barato, na promoção, né? A gente tem que ver onde está. É, realmente. Tem que pechinchar, né?